Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos O reino dos céus, que como um pessoal está escondido no campo Um homem põe no morro e o mantém escondido O reino dos céus também tem um contador Que procura a pédula das preciosas Mas enquanto uma pédula de ativador Ele vai em todos os céus e com uma pédula da pédula O reino dos céus é ainda como uma pédula lançada ao mar E que apanha o peixe do fogo de ti Quando está cheio, os pescadores buscam a pédula para a praia Sentam-se e decolhem peixes com os incestos E choram agora os que não crescem Assim acontecerão os céus e mentes Os santos virão para separar os céus e mãos Os que são inimigos dos céus Lançarão as mãos na jornada de fogo E a ira para as jovens e os céus e mentes Compreendendo-lhes isso Eles respondem Sim Então Jesus a ressentou Assim por isso Todo mês das paredes recolham-se O reino dos céus E como um padre da família E tira do seu tesouro coisas novas e novas O reino dos céus A palavra é salvação E o reino dos céus Ora não façam-se O reino dos céus E o reino dos céus Quando estoura o norte do meumbro Quando está o norte do mundo Em desistir young Estar lá bem oCU Do ponto de vista de um homem que consta o sentido da sua vida, do pessoal da sua existência, ou da sua vida, é como um álcool na sua fortuna. Porque não se sabe onde está, nem sequer. Você sabe se está em algum lugar, ou não está em algum lugar. O pessoal parece que existe ou não existe. Está aqui, está ali, não está em algum lugar. Isso se chama, basicamente, uma apropia. A busca do esforço para encontrar algo que não se tem. Algo que não se tem e que não se conheça. Não sabemos a preciosidade do tesouro que ainda nós não conhecemos. Ainda não vemos esse tesouro. Por isso está escondido e continuará escondido. Mas buscamos o tesouro e continuaremos buscando o tesouro porque carecemos desse tesouro, embora seja desconhecido. Porque quem busca, quem busca, reconhece uma aparência de algo. Não está faltando algo. Somente busca aquele que precisa. Quem não precisa, não busca. Portanto, se não busca, nunca vale a importância. E esta atitude de buscar e reconhecer a carência de algo é uma atitude humilde por si mesmo. Nesta busca, o homem só reconhece uma inquietude. A inquietude do seu interior e do seu coração. É o coração que nos disse que está faltando alguma coisa. Porque, onde está, pelo tesouro, aí estará também pelo coração. O homem, que ainda não encontrou seu tesouro, fica inquieto. Nesse sentido. Nesse sentido. O senador de Deus. Para encontrar o seu mecanismo. Porque, na verdade, o que dá sentido à vida é um tesouro. E esse tesouro. está muito perto de nós, como diz Santo Agostinho, te procurava fora e estava dentro, te procurava longe e estava tão perto, eu pensava que eu tinha que fazer muitas caminhadas, não obstante você morar comigo, porque o Senhor mora no meu coração, o coração é parte do homem, sua vontade, ou nestas circunstâncias, se fechar a muitas coisas, e nós percebemos que o nosso coração está agarrado a muitas coisas, está agarrado a muitas coisas, e entre estas coisas que o coração se prende, está também o ser humano, aliás, o ser humano nos prende, isso não está agarrado, nos prender aos seres humanos, o que está agarrado é ficar só no humano, porque através dos seres humanos que estão no nosso coração, que nós nos prendemos, nós devemos ir àquele que criou o ser humano, o tesouro não é o amor de um ser humano, o tesouro mais valioso, mais bonito, que o amor de um ser humano, eu posso amar alguém, e dizer àquele que mora no meu coração, mas saiba, que mesmo ao ser amado, aquela pessoa com um todo do coração, você vai ficar carente, porque nenhum amor humano pode satisfazer a nossa carencia interior, porque Deus nos criou assim, Deus criou o espaço do coração para ser dirigido satisfatoriamente, e quando você procura satisfazer o seu interior com as pessoas, você percebeu que logo logo, você vai precisar de mais, e de mais, e de mais, às vezes pode até trair, porque você trai, porque aquele não depende mais, precisa de outro, e como quem está na pastoral, sobre o lado, está dependendo, você usa um tipo de entorpecente, e aquele entorpecente, ele já não te faz efeito no corpo, e como você vai precisar de um entorpecente maior, que ele te satisfaz, e assim vai, até acabando com a própria vida. Assim somos nós, quando procuramos preencher o nosso interior, o nosso coração de coisas, e lamentavelmente, lamentavelmente, a maior parte da população, procura preencher o seu interior depois, que Deus, e em quieto estávamos nos corações até que ele estivesse em ti, Senhor, confessar, a senhora bênção, Por isso, não é a riqueza, não, não é o êxito de uma raiva, o êxito de uma apretação, o êxito de tantas coisas, não, não é o poder, não é a fama que eu tenho. Por isso, quem é meu tesouro, o tesouro não é o que os outros pensam positivamente em mim, não, o tesouro é o próprio Deus, Deus é o tesouro supremo de cada homem e de cada mulher, que satisfaz as nossas profundas carentes, somente Deus. Deus está escondido no nosso mundo, Deus está escondido no nosso mundo. Está coberto pela carne crucificada de Jesus de Nazareno. Deus está escondido, o tesouro está escondido na carne. De tantos pobres, de tantos homens e mulheres perdidos no meio da floresta. Deus está escondido em cada homem e em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, da prostituição. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, da prostituição. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo das drogas. Deus faz a violência com eles, não como os prepotentes, não. Deus faz aí uma comida, que mergulha o mundo das drogas, que mergulha o mundo da drogas, e mergulha o mundoорот Airlines. Deus está escondido em cada mulher, que mergulha o mundo das drogas, masital guerra o mundo das drogas, que participa de uma paróquia, de uma dinâmica pastoral, encontrou sentido a sua vida. E um homem, uma mulher dele, dinâmico, dinâmico, não parava. Nós somos os homens e as mulheres que poderíamos dizer, cada um vai, repetindo a partir da experiência pessoal, que não posso falar de todos, mas temos que vivermos em objeto de um tesouro. E o tesouro é o Senhor, não presente unicamente na igreja, no sacramento, não, não presente unicamente, mas que se aprevera de uma forma particular e muito peculiar e especial dos pobres, a quem a igreja serve, a quem nós servemos em nome da igreja. Seria idócito, ou melhor, imaturo, imaturo, viver um domingo ao ponto do Senhor, no tempo, quando nós somos capazes de receber o povo, na segunda, na terceira, na quarta, no fim. Por isso que eu digo para mim mesmo, refletir a palavra, não é para vergonha, não é para eu que se sente bem. Eu não venho ao encontro do Senhor para que ele passe a mão na minha cabeça. Eu venho no domingo, em todos os dias, ao encontro do Senhor, para que ele me diga as verdades que ele quer dizer, não aquelas que eu quero confiar, aquelas que me contemem, que me alegres. Porque meu Deus, não é um Deus que eu fiz a minha imagem de semelhança. Eu que eu criado por ele a sua imagem de semelhança. Portanto, quem é Deus que ele, não sou eu. Eu sou a criatura. E como criatura, devo prestar atenção a que ele vinha me dizer, para colocar depois isso em prática. Porque uma falta de respeito, eu ouvi a palavra de Jesus. E depois você tem conta que não ouvi nada. Então, para que você venha ao encontro do Senhor Jesus. em quem que estamos no coração até que estamos sentindo. Tu és o Senhor do meu Cristo. Que como seria, se todos nós revelássemos ao mundo, mas não precisamos viajar, que bom seria, se cada um dos seres, cada um de nós revelássemos aos nossos familiares, pois encontramos em nós todos nós todos. Pois é isso. Jesus, deveria ser, pelo menos é, para mim, o sentido do meu viver. Sentindo o meu viver Não sei o que seria assim Ter encontrado esse sentido da vida Eu soube e pergunto para você Você sabe porque você vive? Ou você leva a vida Conforme a dança vai tocar A música vai tocando Hoje é época desde que eu vou fazer isso Deixe a vida levar as mãos Como católicos Como cristãos não poderam Viver como alguém não tem sentido Amigo Não podemos me defender Pensamos ao Senhor Que nos dê a graça de encontrar o sentido na nossa vida Nosso tesouro O tesouro é para tua esposa O tesouro é para tua marido Nosso tesouro é para tua família Nosso tesouro é para tua esposa Tua esposa Teu marido Teus filhos Tua casa Tua família Faça empate Da beleza Da beleza de ser pessoa Mas não é a totalidade Não é a totalidade A beleza Mas ainda mais salida Eu aprendo Eu aprendo As pessoas Já salvearam A beleza A beleza De ser Todos os dias Na meditação da palavra Na atitude da palavra Na meditação da palavra A contemplação da palavra Ao centro Sois A palavra Ouvir Meditar Perpetir Para depois Ser trás A carne O centro da palavra A palavra Sente A carne E a que conhecemos Que o Senhor nos ajude A competir Sabe tudo isso Na nossa vida Sobretudo Na nossa Ação pastoral Nesse tempo De pandemia Eu gosto do Senhor Nosso Senhor Nosso Cristo Agora Sente A glória 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 Não te preocupe A colheita Plantas Para o irmão Põe a semente Na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita Plantas Para o irmão A glória A glória O que eu saib? A glória